Fala, mestre! Fala, mestra! Tudo tranquilo? E aí, sabe como funciona um airbag? Aguenta a vinheta aí, que eu já te explico. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Olá, mestre! Eu sou o prof. Rafa Sisson, professor do Física Fácil aqui do YouTube. E estou no Bioexplica para te dar essa dica. Como é que funciona um airbag? Bom, o airbag funciona baseando-se no teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso? O impulso de uma força sobre determinado objeto será sempre igual à variação da quantidade de movimento deste objeto. Isso significa que quando uma força atuar durante um intervalo de tempo, ela produzirá uma variação na sua quantidade de movimento desse corpo, que é numericamente igual sempre ao produto da força que atua sobre a partícula pelo intervalo de tempo de duração dessa atuação. Se a gente passar o intervalo de tempo dividindo aqui, mestre, a gente percebe que a força é igual à variação na quantidade de movimento pelo intervalo de tempo de atuação dessa força. Como é que o airbag vai fazer com que a pessoa no veículo que colite, que sofre um acidente, tenha danos menores? Exercendo uma força menor sobre a pessoa, porque o tempo de contato do corpo da pessoa com o airbag é muito maior do que se não tivesse o airbag no carro. Então, com um tempo de contato maior, a força de contato entre o corpo do passageiro e o carro é menor. E aí a pessoa se machuca muito menos. Então, o funcionamento do airbag consiste em aumentar o tempo de contato do corpo da pessoa com o corpo do veículo, diminuindo assim drasticamente a força sobre o corpo da pessoa. E aí a pessoa se machuca muito menos. Tem mais exemplos, mestre e mestra, que o teorema do impulso fica bem evidente. O primeiro deles é quando um boxeador absorve o impacto do soco que está recebendo do oponente. A gente pode perceber que o boxeador sempre puxa o rosto para trás, porque aí ele consegue aumentar o tempo de contato entre a mão do oponente e o seu rosto, consequentemente diminuindo a força que ele recebe na cara. E aí a chance dele ir a nocaute é muito menor. Um exemplo menos violento, não é, mestre ou mestra, é quando alguém salta de um lugar para o outro e quando cai no chão, quando aterriza, vai flexionar as pernas. Por que a gente flexiona as pernas sempre que pula de um lugar para o outro? Para aumentar o tempo de contato, minimizando o impacto e a força que o nosso corpo recebe. E aí, mestre, curtiu a explicação? Curtiu a aula? Então curte aqui embaixo, vai lá no Física Fácil, dá uma olhadinha também, dá uma curtida lá nos vídeos do nosso canal. E por enquanto, muito obrigado pela atenção, qualquer coisa aqui embaixo pode fazer as suas considerações. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.